Pra sua proteção Tanques da voz, gesto de botão Apontado aqui no interior E tudo iras pra sua proteção Pro governo conhecedor A meme na rua Nosso medo de viver O costume é que Eles vão proteger A questão da criminalização Que nós estamos vivendo hoje No Brasil No Rio de Janeiro, em São Paulo Várias cidades do Brasil Também é um fenômeno bastante preocupante Não tem nada de novo também Nesse processo de criminalização A gente já viu ele acontecer em vários momentos Da história Mas ele, pra nossa história recente Eu acho que ele traz uma novidade muito ruim Um processo que a gente já vinha denunciando há décadas Que nunca nos abandonou totalmente Eu lembro, talvez a coisa mais escandalosa No período recente Tenha sido a criminalização das escolas da MST Uma campanha pesada Pra fechar as escolas morais da MST Em vários lugares do Brasil Mas é muito grave Porque a gente Nesse período de mobilizações do ano passado A gente viu entrar pra política toda uma nova geração Uma geração Que era muito criança Quando o Lula foi eleito presidente Quando a gente entrou No período de maior marasmo Da história política recente Do país E essa geração foi recebida Muita violência pelo Estado Muita violência Muita turbulência Nas imagens que nós vimos no Rio e São Paulo E várias outras cidades Durante semanas seguidas Foi uma imagem Tanto de uma violência explícita Da polícia Atacando Os manifestantes A pretexto de qualquer coisa Ou até mesmo Sem pretexto nenhum Até também Uma violência muito grande No sentido da polícia infiltrar pessoas Nas manifestações O que a gente assistiu Na final da Copa do Mundo O que continuamos assistindo Aquele conjunto de prisões Arbitrárias Com cercos a manifestantes Cercos coletivos a manifestantes Desde na verdade Das manifestações de junho do ano passado Que a gente tem visto Uma série de Arbitros Que a gente na verdade De alguma forma está acostumado No Rio de Janeiro Mas que se tornou Um procedimento padrão Da polícia Tem uma manifestação Tem as infiltrações Tem o processo De cercamento De prisão Violência Mas chegar um determinado momento Do ato A gente sabia Que começavam as bombas As bombas da polícia As balas de borracha As infiltrações Que o circo Regatou tão bem Obviamente desencadearam Um processo De conflitividade Com a polícia Ou seja A gente tem um processo De ação de violência Do Estado Que desencadeia Uma série de reações E essas reações Passam a ser todas Consideradas como parte De uma rede criminosa Que forma Uma quadrilha Armada Onde não aparecem as armas A única arma Que aparece É a do pai Da menina Que está sendo acusada De fazer parte Da quadrilha armada Por que isso se dá Dessa forma? Aí mais uma vez Eu botaria aqui A nossa reflexão Inicial Só para levantar A gente Vive um determinado Processo Onde Investimentos De bilionários Estão sendo realizados No Rio de Janeiro A Copa do Mundo De futebol É o segundo maior Evento esportivo Que acontece No mundo São patrocínios Obras gigantescas Centenas de milhares De turistas Milhões de pessoas No mundo Assistindo A realização Dos jogos E a garantia Do sucesso Econômico Desse investimento Acabou servindo Como justificativa Para um aprofundamento Ainda maior Dos processos De criminalização A questão é que Os mega eventos Primeiro foram vendidos Ao conjunto Da população Do Brasil E do Rio de Janeiro Em especial Porque aqui está A Olimpíada É como um sinal A vitória definitiva Desse modelo Era o progresso Era exatamente O desenvolvimento Chegando Era o reconhecimento Definitivo De que nós Teríamos capacidade De colocar aqui Uma Copa do Mundo Uma Olimpíada Uma Jornada Mundial Da Juventude O Rio de Janeiro No centro desse processo Essa cidade Balcão de negócios Vendida no mercado Internacional Do capital Era uma excelente Mercadoria Para tudo isso A questão É que isso Ao mesmo tempo Desvendava Uma série De contradições Que as pessoas Foram percebendo No dia a dia No processo Da própria construção Desses mega eventos Se a gente parar Para pensar Como é que a gente Começa 2013 A gente começa 2013 Com a resistência Da aldeia Maracanã Aqui no Rio de Janeiro Aquele espaço E a aldeia Maracanã Não estava sozinha Era a escola Fredenreich O Célio de Barros O Célio de Barros E o Júnior de Amari No mesmo processo No processo De uma obra De uma reforma Do Maracanã Que chegava A um bilhão De reais Essa obra Estava acompanhada Da expulsão De índios Crianças Crianças E atletas Essa lógica Essa perspectiva Simbólica No imaginário Das pessoas De que uma obra Para elitizar O que era um patrimônio Aqui da população carioca De que vinha Se elitizando aos poucos E que para isso Para construir um shopping Um estacionamento Para construir qualquer coisa Se desalajariam Índios Crianças E atletas Desvendavam Um determinado Caráter De arbitrário Absurdo Desse estado Que até então Teu consenso Quando eu vi O estado de direito No Brasil Nesta ditadura De 64 No governo Dutra Alguém lembrou isso Outro dia Foi o período Que mais se matou O comunista Então E eu nunca E não me lembro Lendo Lendo a respeito De ninguém falar Estamos criminalizando Como criminalizar Um movimento revolucionário Como criminalizar Um comunista Ninguém Comunista Lutando Desde 35 Desde 35 A primeira coisa Que a ditadura De 64 Foi Foi Caçar a bala Comunistas Que eram contra Eram Eram governistas No certo sentido Então se mata Não se criminaliza Se mata Se matava Se prendia Se matava Se a mãe Torturava Se Está aí Vaga De Estado Novo E assim por diante Então Mais do que a ditadura Militar De 20 anos Matou-se Mais comunistas Do governo Dutra E depois Abrandou-se o povo Na época Do Juscelino E olha lá Já E assim por diante Mas continuava Era uma espécie De reflexo Pavloviano Da polícia Política Matar Comunista Então A ideia É criminal Por exemplo Alguém Dada a minha idade Eu posso falar Porque eu conheci as pessoas No meu tempo Eu politizei No período mais Digamos Extraordinário Da história do Brasil Recentemente Entre 61 e 64 Entre a resistência Do Brizola Do Engenheiro No Sul Outro golpe Depois De 64 Naquela época Parece Nas ligas Camponesas Alguém E o Julião Era colgado Mas o Julião Nunca falou Que estavam criminalizando As ligas As ligas Estavam lá Para fazer Uma revolução No campo Era natural Que eles fossem Caçados E estropeados E mortos Ponto